Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani, ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami, eu sou ursinho Gami, ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani, Gami, ursinho Goma Gami Fani, Gami, rebola a bola, vai lá, e nem a bola doce, ursinho Gami, festa a bola. Gummy, rebola, bola, vai lá, e nem dá bola, to se usinho Gummy, festa pop! Eu sou o ursinho gummy, ursinho gummy, fine, ursinho tosse gummy, fine, eu sou o ursinho gummy, eu sou o ursinho gummy, ursinho gummy, fine, ursinho tosse gummy, fine, eu sou o ursinho gummy, oh, oh, oh. GAMI GAMI URSINHO GOMMA GAMI FANI GAMI GAMI URSINHO GOMMA GAMI FANI GAMI REBOLA BOLA BAILA E NEM DA BOLA DOCIE URSINHO GAMI FANI GAMI REBOLA BOLA BAILA E NEM DA BOLA DOCIE URSINHO GAMI FESTA POP EU SOU URSINHO GAMI URSINHO GAMI FANI URSINHO DOCIE GAMI FANI EU SOU URSINHO GAMI EU SOU URSINHO GAMI URSINHO GAMI FANI URSINHO DOCIE GAMI FANI EU SOU URSINHO GAMI FANI Quero a vida doce, doce de brincar Eu só quero festa, vem com Gami, vem dançar Gada, gama, gama, ventada, vem pular na cama Gada, gama, gama, gada, gama, gama, gada, me festa Gada, gama, gama, ventada, vem pular na cama Gama, 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 gama e festa Gami, gami, ursinho, goma, gami, fane Gami, gami, ursinho, goma, gami, fane Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami, fane Ursinho doce Gami, fane Eu sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Ursinho Gami Fani Ursinho doce Gami Fani Eu sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Ursinho doce Gami Fani Eu sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Ursinho doce Gami Fani Eu sou o ursinho Gami Gami Fani Já está bom Don't be funny, that's that bot Don't be funny, that's that bot Don't be funny, that's that bot